portuguesa, a outra com a Austrícia, que agora é uma com o Suíço. Nós não temos nacionalidades iguais lá em casa. Mas sim, eu conheci o Nick em Lisboa e, entretanto, ele vivia na Suíça. Eu estava mudando para Nova Iorque. Eu queria fazer o LLM em Nova Iorque. Mas aí veio a pandemia. Então acabou com o ponto de tudo. Aí, na altura, eu conheci-o em final de julho, depois do casamento da Bárbara. E foi uma coisa assim. Ele mandou uma mensagem no Instagram. Eu estava em Lisboa. E tu achavas que era catfish? Sim, eu achei que era um fake, gente. É porque ele é muito gato. Ele é muito gato. Então, imagina. Ele era privado. Imagina, Instagram privado. Tipo, tinha poucos seguidores na altura. Ele era no Instagram privado. Tinha uma foto preta e branca. Mas tem isso daí. Porque muitas mulheres no Brasil, quando vêem que tem poucos seguidores no Instagram, falam e quando o cara é bonito. É isso que eu pensei. Gente, mas esse... Ele tinha uma foto de fato de terno, preto e branco, assim, meio modelete, assim, extinto. Será? E mostrei para a Bárbara. Na altura, eu estava em casa de Bárbara, porque eu estava doente. Peguei-se uma fenômenia depois do casamento. Divertido demais. E eu estava em casa de Bárbara recuperando da minha doença. E eu mostrei para a Bárbara e a Bárbara disse, ah, não, não, Bruna, esquece. Isto é fake. E eu assim, ah, pronto, é fake. Mas eu ajudei a pessoa mesmo assim. Comecei a dar, tipo, dicas de restaurantes e sítios para ir em Lisboa. Até que um dia eu fui a um concerto no Last in Rio, do Nego do Borel. Imagina, assim, Nego do Borel, eu falei para ele, olha, vai ter um show hoje. Não sei se você vai querer ir, porque é brasileiro, porque não vai conhecer. Mas eu vou lá hoje. É quarta-feira à noite. E eu ia trabalhar no dia seguinte. Então, tipo, eu ia lá no concerto e depois eu ia para casa. Aí eu conheci ele lá. E eu, pronto, assim, meio que, ah, você está vestindo o quê? E esquece. Foi assim, todos os meus namores tinham sido de amigos, sabe? Ele foi o primeiro amigo e depois eu namorei. Então, pronto, conheci ele nessa noite. E pronto, mas eu conheci ele nessa noite e foi uma coisa que eu achei que eu nunca mais ir ver ele. Porque, sei lá, eu estava na minha vida, eu estava trabalhando, ele estava estudando aqui em Lisboa. Então, tipo, eu pensei, gente, estudante para mim, eu estou trabalhando, na sua vida, ele queria sair à noite. Sei lá, a fase de vida às vezes não coincidem. Para mim, na altura, eu achava que não ia coincidir, mas pronto. E você também estavas numa fase em que estavas a pensar mesmo em ficar na tua sua sequidinha sozinha. quando tu acabas um relacionamento de três anos e tal, eu acho que tu só queres é viver a tua vida. Sim, claro. Tinha muitos planos profissionais que achava que eram importantes e, sei lá, eu estava a pensar em vir para Nova York e não queria envolver com ninguém aqui, muito menos na Suíça, não é? Aí, pronto, depois do dia a seguir, ele mandou uma mensagem que fomos conversando e não sei o que. Ele ficou doente em Portugal e pegou uma intoxicação alimentar e imagina, ele não tinha ninguém aqui e ele me liga, um dia acordei, tinha sete chamadas não atendidas dele e pedindo, pelo amor de Deus, traz um médico que eu estou morrendo. E eu assim, meu Deus, o Suíça vai morrer aqui. Eu falei assim, gente, eu tenho que ajudar. Eu não conheci ninguém aqui, eu levei para o hospital e tudo mais e a médica não falava inglês e eu era a tradutora. Então, vocês imaginem, o que foi? Tipo, segunda, terceira, e eu estava sentada num consultório médico e a médica não falava inglês. Eu perguntava, perguntava, então, vocês podem imaginar o tipo de perguntas que fazem, quantas vezes foram ao caso de banho e essas coisas, até que chegou uma pergunta que eu não posso falar aqui, mas chegou uma pergunta que eu disse, olha, eu peço imensa desculpa, eu conheci esta pessoa há dois dias atrás, eu não sou obrigada a isso e então é assim, se quiser falar o Google tradutor, porque eu não vou traduzir mais. Então, vocês imaginam, acho que tudo é o destino, porque se calhar se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos juntos hoje. Sim. Mas pronto, porque ele estava doente, eu depois, entretanto, comecei, fui à farmácia a comprar os medicamentos e levar à casa dele, levava comida e não sei o quê e começou assim, ele doente e pronto, olha, fomos falando, depois fui ter com ele à Suíça, só para visitar, porque depois eu também achei, sei lá, uma pessoa que conhece alguém, um estrangeiro, aqui, e eu pensei, se calhar um na Suíça é outra pessoa qualquer, se calhar tem uma namorada lá, eu nem sei, sei lá, e depois passou três semanas e eu fui lá visitá-lo, antes dele ir embora, antes de voltar para a Suíça, ele, eu disse tipo, ah, my summer romance e tal, e ele disse, ai, não, não, eu acho que isso acontece uma vez na vida e nós temos tipo de, eu acho que isto, ele disse assim, olha, ele também tinha acabado de acabar uma relação e ele na altura disse-me, olha, eu acabei uma relação agora, também não é de toda a minha vontade de ter uma relação, era a última coisa que eu queria, mas eu tenho a certeza que eu nunca, nós nunca mais vamos ter esta oportunidade e então, eu acho que é para ser, então acho que nós podemos tentar e eu assim, gente, e não é nada romântico, mas quando ele tem que ser, ele tem que ser, não é muitas vezes, mas quando é eficaz, quando é para cima, imagina, uma pessoa fala isso para você, você vai fazer o quê? Não vou deixar, vou pagar para ver, né? No mínimo, mas eu acho que ele estava com dor de barriga no hospital, só que ele olhou para o lado e falou assim, acho que é amor de verdade, porque a pessoa, terceiro encontro, vai para o hospital, vai para a dozir, eu fui ótima pessoa, é verdade, o cara ficou apaixonado, como não? Aí foi assim, terceiro, ele estava lá em casa, né? Quando eu estava com a mãe, que a mãe estava preocupada, e não sei o que, eu já conhecia a mãe, oi, tudo bom? Poxa, como não? Imagina, então a mãe também me adorou logo, né? Porque o meu desconhecido estava lá cuidando do filho dele, levando remédio, mas olha, foi muito engraçado, porque no dia em que eu levei ele para o hospital, eu tinha uma audiência em um tribunal, e eu liguei para a minha chefe, que era tipo, ela era muito engraçada, tinha muita intimidade, ela disse, olha, eu não sei como é que eu vou explicar isso, porque eu estou um pouco atrasada, porque eu conheço uma pessoa, ele está doente, eu levei para o hospital, mas uma namorada, é assim, uma pessoa que eu conheci no dia deste ano, é muito engraçado, mas olha, foi assim que começou, e hoje estamos casados, três anos depois, aqui estamos. Mas você sentia alguma coisa no começo do relacionamento? Você fala, talvez vai, acho que aqui, tem alguma coisa, ou não sentiu nada, falou, não? Não, pelo menos comigo, essa história de amor à primeira vista, isso não acontece, eu não acho que existe isso, mas, para mim, mas, a gente não foi, assim, certeza absoluta, porque eu conheci ele na discoteca, e eu achei ele muito gato, achei ele muito gato, mas, para mim, sei lá, eu sou uma pessoa que eu apaixono por conversa, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conversar, sei lá, aquela conversa profunda, tipo, qual é o sentido da vida para você, sabe? Isso é uma coisa que você não consegue ver numa discoteca, então, nesse dia, eu achei ele muito bonito, aliás, eu fui levá-lo em casa, porque ele vivia, assim, há cinco minutos da minha casa, eu vivia em Avalade, ele vivia, tipo, ali perto também, no Airbnb, mas, e eu dei um beijo nele, porque eu pensei que eu nunca mais ia ver ele, eu pensei, gente, é muito gato, não posso ser, tipo, é a minha chance, eu pensei, nunca mais vou ver na vida, por isso é que eu pensei, vou dar um beijo, pelo menos isso, aproveitaram, então, mas eu achei mesmo que eu nunca ia ver aquela pessoa na minha vida, sei lá, não estava naquela vibe, naquele momento, mas eu acho que essas são as relações que mais dão certo, quando tu não estás a por tanta pressão, naquele momento, sabe? sim, quando tu não... Foi a questão com a gente também, sim, a gente não põe expectativa nem nada, e isso surpreende. Pois, porque eu acho que o maior problema das relações hoje em dia, são expectativas, sei lá, hoje em dia, quando tu perguntas a alguém, ai, tu não tens namorado, o que é que tu procuras em alguém? Porque tu já tem uma lista gigante, ora, tem de ser isto, tem de viver ali, tem de ter uns sei quantos metros de altura, tem de não sei o quê, tem de não sei o quê, imagina, a pessoa que chega, já vem com tanta pressão, que meu Deus, coitado, nunca vai responder àquelas expectativas, então, quando tu não tens, a expectativa é quando dá certo, ninguém é perfeito, e imagina se fizessem isso connosco, não é? Imagina, se eu chegasse ao pé de alguém, que a pessoa já tivesse, tipo, tem de ser loura, tem de ter os olhos azuis, já não dá, mas é isso, é muito difícil. Amiga, pinta-se e põe-te a brincar, não façam isso. Eu acho que é muito difícil, hoje em dia, os relacionamentos, porque as pessoas, tipo, querem aquela pessoa perfeita, que não existe, e então, eu acho que, quando é assim, ao acaso, quando é... E as pessoas também não estão preparadas, não estão preparadas, não, não estão dispostas a fazer cedências, é verdade, a ceder e a sair da zona de conforto delas. Nós somos muito egoístas.